Boa coisa né, testando pra focar bem aí Aí eu retiro assim, juntando boia por boia, pra não dar muito trabalho, dar até a vez Vocês acompanhem aí, tem a malha, essa aqui é uma malha 6 Tem ali na frente uma malha 7, tudo vai ser retirado, malha 6, malha 7 Não tá sem fazer nada, eu digo, eu vou ali arrumar a rede aqui Se pega pelo menos a mistura Tem que se virar tudo, olha, mas caiu um bicho aqui Meti lapinho, rapaz Depois é que eu vou retirar, vou recolher ela, até ele não sai mais não daí não Olha, olha o bicho Mais outro tilapinho Dois né, dois prajetos É, o medo puro acaba não com não, na semana não Olha Um trairão, cara, olha Olha pra vocês verem ela aí, olha Vou levantar aí pra vocês verem melhor Juntando as boias, depois eu, acho que eu tiro o peixe A bicha do céu tá querendo sair, velho Eita A bicha tá querendo sair, quase que Que eu perdi a bicha, eu peguei pro rabo, ó Caramba Ela desembaiou e Desembaiou de novo e aqui me atrapalhou Aí eu vou segurar ela com essa mão e vou Montar as boias com a outra mão Pra não Me atrapalhar aqui e não Bagunçar minha reira Não dá outra vez se for armar, né Outro bicho aí, ó Ó, outra Eita Olha a outra aí, ó Aqui deve ter caído mais cedo Mais cedo De manhã, né Eu ameaço a rede de manhã Eu vim tirar a meio-dia, né Eu tava ali intertido em outra coisa Quatro peixinhos pra gente, né Quase que eu perdi essa outra ira aqui Aqui, viu? Olha a outra Olha ela bem, essa aí, ó Aqui uma Uma piranha também, ó É O rendimento não tá ruim não Primeiro mesmo nessa daqui Na Maia 6, né Ela é uma rede, acho que uns 30 metros Essa aqui é minha Vamos ver, sete Sete peixinhos, né Primeira Maia, né Olha aí, galera Agora eu vou botar ela pra fora ali Que é pra mim Ver a outra aí Malha certa Olha como é que tá de bosta de tilapa aqui, ó Bicho cagaram ao redor da rede E não caíram, velho Essa é a minha rede de banheiro Parece que tá meia trouxida Bateu um bicho aqui E saiu Não perder tempo não, né Olha aí Daqui a caiu uma piranha Dá pra ver aí Dá pra ver aí, ó Deixa ela aí depois, né A estrela da rede Olha aí Caiu um peixe aqui Nossa Piranha também Essa daqui é maior É da Da vermelha Do Papa Malé, ó Dá pra vocês verem aí, ó Aqui é a que rasga a rede mesmo Tomar cuidado com essa rede agora Pra ela não me pegar Aí, galera, aí, ó Produçãozinha aí Deixa eu ver o que deu aí Tá maia seis, maia sete Tá maia sete Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau